Olá, um bom dia pra você. Senadores aprovaram um projeto que proíbe indicações políticas em agências reguladoras. Também foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Veja os destaques da quarta-feira no plenário na reportagem de Soraya Mendanha. Mais autonomia e mais transparência para as agências reguladoras. É o que prevê projeto aprovado pelo plenário do Senado. O principal ponto do texto proíbe que políticos e parentes de políticos assumam cargos de direção nessas agências. A nomeação de políticos era prevista no texto enviado pela Câmara dos Deputados. Qualquer indicado vai ter que ter ficha limpa. Qualquer indicado não pode ter mandato eletivo. Não pode ter parentes de políticos sendo indicados. E principalmente, não pode um funcionário das empresas que são reguladas. de uma empresa de telefonia, de energia elétrica, companhia aérea, companhia de transporte, sair da agência, da empresa, da iniciativa privada, ir para a agência e levar com ela o lobby e os interesses da iniciativa privada. O substitutivo aprovado também proíbe a recondução aos cargos de dirigentes de agências reguladoras, exige a criação de programas de integridade destinados à prevenção de corrupção, inclui a Agência Nacional de Mineração no rol de agências reguladoras federais e dá autonomia orçamentária ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As principais atribuições dessa instituição são zelar pelos segredos comerciais e industriais, elaborar a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da legislação de proteção de dados e facilitar o registro de reclamações de pessoas que tiverem seus dados comprometidos. É uma matéria absolutamente importante que coloca o Brasil nas condições de regras e legislação sobre proteção de dados, aliado com a União Europeia, com os países desenvolvidos que já têm a sua autoridade instalada para a fiscalização, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estão no trabalho, no esforço conjunto. Os senadores aprovaram ainda o projeto que cria os Juizados Especiais Criminais Digitais. Esses Juizados irão lidar com a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial, cometidas com o uso da informática. O objetivo é dar mais agilidade ao Poder Judiciário. E está marcada para as 10 da manhã a votação de duas das três medidas provisórias que perdem a validade na segunda-feira, dia 3 de junho. A MP 871, que busca evitar fraudes no INSS, e a MP 872, que amplia o prazo de pagamento das gratificações para servidores ou empregados requisitados pela Advocacia Geral da União. Já a MP 867, que muda regras de regularização ambiental, não vai ser votada e vai perder a validade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explica o motivo. Por conta da insatisfação dos senadores em relação a esse prazo. Então, nós vamos atender o clamor dos senadores. Os senadores estão certos, querem mais tempo para deliberar sobre a matéria. E para construir um acordo, você precisa ceder de todos os lados. Eu, como presidente do Senado, busquei o entendimento, o diálogo. E diante do entendimento e do diálogo, eles concordaram em votar as outras medidas provisórias. Em relação a essa, não houve entendimento para se votar. Por isso que ela vai vencer. Há 20 anos o Senado fala em relação aos prazos. A gente conseguiu avançar muito, porque há o compromisso do presidente Rodrigo em votar a PEC, que vai dar 30 dias de prazo para o Senado. Aí vai acabar esse problema, porque aí o Senado não vai precisar votar com 24 horas ou com 10 horas uma medida provisória. 5 de junho é a data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas, no Senado, os debates sobre o tema já começaram. Nessa quarta-feira, foi entregue a programação do Junho Verde. O mês inteiro vai ser dedicado a causas ambientais, seja com a votação de projetos ou com o debate sobre o tema. E a Comissão de Meio Ambiente realizou a primeira audiência pública do evento. No início da tarde, o primeiro vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, recebeu das mãos de outros parlamentares a agenda Junho Verde. Durante todo o mês, serão realizadas audiências públicas voltadas para a questão ambiental. Um projeto de resolução que assegura que o Junho Verde se repita nos próximos anos também foi entregue à Anastasia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, falou sobre o assunto. O que nós viemos aqui foi apelar para instituir aqui no Senado esse projeto de resolução que estabelece o Junho Verde e que essas sessões serão debatidas, iluminando o Congresso, o Senado Federal, na cor verde durante o mês de junho e votando a PEC, que coloca como, no artigo 5º da Constituição Federal, como direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, para garantir isso como um direito humano essencial, como faz parte, além da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em seguida, aconteceu na Comissão de Meio Ambiente a primeira audiência pública da programação Junho Verde. O tema foi o balanço de sete anos do novo Código Florestal. Os participantes debateram os avanços e melhorias na legislação, assim como os impactos do texto de 2012 e a importância das florestas. O diferencial que o Brasil tem é a extensão de florestas. As florestas são um... O desmatamento é uma grande fonte de emissão de gases de efeito estufa. Eu tinha ali 46% das emissões, mas segunda-feira eu estava em uma mesa e uma pessoa apresentou esse dado que já ultrapassou, e hoje é 51% das emissões de gases de efeito estufa. A conservação das florestas é essencial, é um insumo essencial para o agronegócio e para a geração de energia elétrica. A floresta amazônica lança diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor na atmosfera. O senador Fabiano Contarato foi o autor do pedido da audiência. O parlamentar falou da importância da preservação do meio ambiente. Isso é um direito humano essencial. Defender o direito ao meio ambiente é sair em defesa da vida humana, não só no espaço territorial brasileiro, mas um direito planetário. E o que depender da comissão de meio ambiente, essa comissão vai funcionar com audiências públicas de forma permanente, não só no mês de junho. Como hoje está tendo essa abertura, nós vamos fazer isso durante os dois anos que eu estiver à frente como presidente da comissão do meio ambiente. O meio ambiente é um direito inalienável das gerações atuais e das gerações futuras. Fico muito feliz que nós temos, a partir da comissão de meio ambiente, a percepção de, através de símbolos, mobilizar o Senado e termos aqui no Senado a votação de uma agenda em prol do meio ambiente. A Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional foi reinstalada nesta quarta-feira para atuar nos próximos quatro anos. 224 parlamentares de diversos estados e partidos integram a frente, sendo 31 senadores. Segundo o senador Wellington Fagundes, que vai presidir a frente, o objetivo principal é estimular medidas legislativas para o desenvolvimento da infraestrutura e logística nacional de transportes em todos os modais, ou seja, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e aeroportos. Nosso objetivo é exatamente fazer com que o Brasil possa aproveitar todas as suas potencialidades. E para a gente sair da crise é com investimento. E a infraestrutura é fundamental para que a gente tenha mais competitividade. O senador também falou dos desafios para melhorar a infraestrutura no Brasil. O Brasil, senhoras e senhores, tem a quarta maior malha rodoviária do mundo, com 1 milhão e 600 mil quilômetros, dos quais apenas 13,7% são pavimentados. Por isso, precisamos dos grandes investimentos. Nossa nação tem 63% da carga movimentada por rodovias, o que indica um completo desequilíbrio na nossa infraestrutura de transporte, fato que exige correção. 31 senadores compõem a frente parlamentar mista, entre eles o primeiro vice-presidente do Senado e vice-presidente da frente, senador Antônio Anastasia. Ele disse que uma das causas da baixa competitividade dos produtos brasileiros no exterior se deve à falta de investimentos em infraestrutura. O lançamento dessa frente é extremamente adequada, extremamente necessário e demonstra, de modo cabal, o empenho do Congresso ao lado dos empresários e do Poder Executivo na tentativa hercúlea e necessária para darmos ao Brasil uma infraestrutura aérea, rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária, de abastecimento, de energia, ou seja, em todos esses instrumentos suficientes para lastrear a melhor competitividade. Agora a gente confere os destaques das comissões do Senado que se reúnem nesta manhã. Às 9 horas, na CPI de Brumadinho, vai ser realizada audiência pública com a força-tarefa que atua para apurar as causas do rompimento da barragem. Na Comissão de Direitos Humanos está na pauta projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na realização de exames periciais. Na Comissão de Educação, audiência pública para discutir a renovação e a revisão do Fundeb. Às 10 horas, nas Comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente, haverá audiência pública conjunta sobre mudanças climáticas e aquecimento global. E na Comissão de Assuntos Sociais, o tema do debate vai ser a Semana Nacional da Pessoa Idosa. Você sabe quanto de açúcar consome diariamente? E a obesidade é um problema na sua família? Pois é, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem alterar os rótulos dos alimentos, dando mais informação aos consumidores. E outro projeto de lei aprovado é o que altera o benefício da Previdência Social. Os senadores garantiram a pensão por morte aos filhos com até 24 anos. Atualmente, o benefício acaba três anos antes, aos 21. O relator destacou que a medida ajuda a combater a evasão escolar. Esse é um projeto que vem na linha de garantir que essa juventude não perca o estímulo para continuar os seus estudos. Já os alimentos com alta concentração de açúcar, sódio e gordura vão ganhar rotulagem específica. A advertência deve estar na frente da embalagem, de forma clara, legível e de fácil compreensão. Carboidratos naturais, como peixes e frutas, ficam fora da lista. O rótulo é a maneira mais segura de o consumidor saber o que está sendo consumido quando compra alguma coisa no supermercado. Ignorar esses dados pode levar o consumidor a comprar algo que não é tão saudável quanto parece. Essa alimentação moderna, alimentação ocidentalizada, tem levado a um aumento muito grande da obesidade e de todas as enfermidades que vêm associadas. Hipertensão arterial, problema de glicose, diabetes, alteração das taxas de triglicerídeos. Anos atrás, o problema era desnutrição, que continua sendo um problema. Hoje em dia, o problema é obesidade. Esse projeto da rotulagem de alimentos vai ser analisado agora na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Já o que aumenta o tempo do benefício da pensão por morte pode ir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que o texto seja votado no plenário. A Comissão Especial do Senado, que acompanha a reforma da Previdência, discutiu a proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação primeiro na Câmara dos Deputados. O general Eduardo Garrido, assessor especial do ministro da Defesa, iniciou o debate falando dos motivos que levam os militares a terem uma legislação diferente da sociedade civil. Não temos direito a hora extra remunerada, adicional noturno, adicional de periculosidade, acúmulo de emprego não podemos ter, não temos fundos de garantia, gratificações salariais, não podemos sindicalizar, não temos direito à greve, não temos contribuição patronal. Esses itens que não são pagos aos militares geram, segundo o general, uma economia de R$ 23,5 bilhões por ano para a União. Ele também ressaltou que as perdas salariais para a categoria em relação aos últimos 10 anos chegam a mais de 20%. Como nós contribuímos para a pensão militar, aqueles 62 anos, pela regra atual, na hora que o militar morre, a viúva, o cônjuge, deixa de contribuir para a pensão. Então essa defasagem salarial, ela pode chegar a 33%. Mas o consultor do Senado, Pedro Nery, contra-argumentou com dados do IPEA. Disse que os governos estaduais têm gastado muito com os militares e mais ainda com os inativos. A gente já gasta com policiais e bombeiros militares inativos e pensionistas, 40 bi mais do que Bolsa Família ou mais do que os próprios estados investem. O tempo médio de serviço é mais baixo em relação a outras carreiras e as idades expulsórias de cada patente também. E também por conta do valor dos benefícios. Os militares ainda possuem integralidade e paridade. E explicou que a reforma proposta corrige alguns desses problemas. A idade mediana subiria nos estados, idade mediana para a reserva, de 51 para 55 anos. O impacto seria de 50 bilhões de reais em 10 anos no conjunto dos estados, então é um impacto bastante expressivo. Alguns estados já têm alíquotas de até 14%. Se a gente, quando a gente equipara com as forças armadas, que a alíquota está indo para 10,5%, muitos estados teriam perda. O senador Stevenson Valentim lembrou da importância da discussão sobre mulheres nas forças armadas. Eu não vi nenhuma vez se falar do sexo feminino. Existem militares femininos, mas não vi tratar delas. Porque está sendo discutido, está sendo tratado muito a questão do sexo feminino na área rural, na questão da idade para os dois, na questão da contribuição para os dois. Então isso é uma dúvida que a gente precisa saber antes. A instituição fiscal independente do Senado também levou vários dados à comissão. O diretor do órgão apresentou cálculos detalhados dos efeitos fiscais da reforma da Previdência. O peso dos cálculos, das estimativas para a reforma da Previdência, ele é importante para o resultado fiscal, ponto um. Há divergências em relação ao governo, que podem ser explicadas por questões de premissas e também o governo considerando alguns outros fatores que a gente pode não estar considerando. Vale a pena fazer a confrontação desses dados, dessas projeções. E o terceiro é que só a reforma da Previdência não vai resolver todos os nossos problemas estruturais, mas sem ela nós não vamos a lugar nenhum. E a reforma da Previdência também é o tema da nossa entrevista de hoje. O senador Alessandro Vieira explica as dez sugestões para modificar a reforma que foram apresentadas por parlamentares de oposição ao relator da PEC na Câmara dos Deputados. Olá, a reforma da Previdência segue tramitando na Câmara dos Deputados e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que apresentou dez emendas em conjunto com os deputados do Acredito, que é um movimento de renovação política que se destacou nas últimas eleições. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, obrigado pelo espaço. Senador, essas emendas receberam apoio, são dez emendas, e receberam apoio de 24 partidos na Câmara dos Deputados? Exatamente. Uma das características do trabalho que a gente está fazendo aqui no Congresso é atuar de forma integrada, Senado e Câmara. Os deputados Tabata Amaral de São Paulo, Felipe Rigoni do Espírito Santo e eu aqui pelo Senado. Tem até um gabinete compartilhado, né? Isso. Nós temos uma equipe conjunta, dividimos recursos, isso gera uma grande economia, a economia passa da casa do meio milhão de reais nesse começo de trabalho, mas ao mesmo tempo da força de qualidade técnica. A gente conseguiu fazer uma análise profunda da proposta de emenda, a chamada reforma da Previdência, encontramos problemas do seu ponto de vista da sensibilidade social e preparamos várias questões para serem colocadas em discussão. Hoje fomos recebidos pelo deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma lá na Câmara, antecipando esse trabalho, levando as emendas. Realmente as emendas receberam assinaturas de parlamentares de 24 partidos. você tem já a quantidade de assinaturas necessárias para a maior parte delas, para oito delas. E elas versam sobre temas que vão desde correções técnicas especificamente, para a situação das chamadas aposentadorias especiais, aquelas pessoas que estão submetidas a condições de insalubridade, e que pela PEC, como veio, teriam que se afastar da sua atividade com 25 anos, mas só poderiam se aposentar aos 60. Então você criava um intervalo, uma lacuna, e essa pessoa não teria profissão mais. Era um erro legislativo, a gente corrige esse erro, gera uma solução ali. E algumas propostas que são inovadoras. Você adequar a proposta de capitalização do Paulo Guedes, que é uma proposta boa, mas que precisava ser adaptada. Então a gente apresenta a inclusão da contribuição patronal, e a gente coloca faixas de idade e de renda. Dentro do processo de capitalização. Isso. Então você só teria a obrigatoriedade de passar para a capitalização acima de 70% do teto do INSS e pessoas com mais de 30 anos. Aliás, desculpe, com menos de 30 anos. Assim protege pessoas que na migração seriam muito prejudicadas. Essas mudanças, são 10 medidas, como você citou, elas não reduzem o impacto fiscal que se deseja com o governo. Então, Paulo Guedes falava desde o início em um trilhão, a gente manteve em um trilhão de economia, para ser bem exato, 999 bilhões de economia, mas com muito mais sensibilidade, cuidando da questão dos professores, cuidando da questão das crianças. Então vamos conversar sobre o que está trazendo de novo, né? O que vocês pretendem alterar em relação ao tempo mínimo de contribuição? A gente criou um gatilho, a gente fez estudos técnicos que mostram que a ideia de ter a demanda por 20 anos estava acima da contribuição média, por exemplo, das mulheres. As mulheres brasileiras, em média, contribuem em 18 anos. Então eu estou estabelecendo um patamar que está fora do alcance delas. Você não está fazendo uma reforma, você está inviabilizando a aposentadoria dessas pessoas. E elas contribuem em média 18 anos e aposentam por idade? Sim, acabam caindo no BPC, enfim, tem um monte de gente que hoje cai no BPC e que não precisaria, se você tivesse um sistema mais ajustado. Nesse específico ponto, a gente trata de uma proposta de retomar os 15 anos, como era antigamente, como era na proposta que é na legislação hoje vigente, mas estabelecendo um gatilho. Na medida em que a contribuição média começa a avançar, ou seja, a economia melhora, a renda das pessoas melhora, que o tempo de contribuição melhora, também começa a avançar essa idade, esse tempo de contribuição. A gente vai fazendo uma adaptação para que dessa realidade atual, você possa chegar no nosso objetivo futuro sem tantos prejuízos, sem ser uma coisa de ruptura tão grave. Num cenário de crise fiscal menor, num cenário de ajuste fiscal concreto, que consiga trazer benefício para a população. Exatamente, a gente tem que ter a clareza para o cidadão que está assistindo a gente. A reforma da Previdência é importantíssima, mas ela não resolve todos os problemas do Brasil. A reforma em si não vai criar emprego, não vai gerar renda. Ela vai regularizar mais as contas, vai criar uma expectativa, uma credibilidade para as contas públicas, e a partir daí você vai precisar de uma série de outras coisas. Reforma tributária, investimentos, para poder alavancar a nossa economia. No processo de melhora, você pode ter esses prazos modificados. Então, num cenário de melhora na economia, poderia aumentar para 20 anos, 25 anos? Exatamente, você vai avançando até chegar aos 20 anos, que são hoje a proposta do governo. Em relação a superaposentadorias e superpensões? Isso, é uma emenda bem objetiva, onde você pega e corta absolutamente a possibilidade de você ter os chamados penduricários. Aqueles privilégios que são contendidos a algumas carreiras, as carreiras mais poderosas, o topo do funcionalismo, e que anotam uma nomenclatura indenizatória, mas que na verdade são remuneração. Por exemplo, um plantão que é indenizado ao invés de ser pago, como é evidentemente o caso. Essa manobra é que possibilita salários de 50, 60, 70 mil, as acumulações irregulares. A PEC vem e corta isso na emenda. Você coloca para valer um teto para todo o funcionalismo, para todo o servidor público, para você garantir uma moralidade nas contas públicas. E em relação ao desemprego, que é uma questão que a proposta original não toca no nosso... Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande em adaptar a proposta, ela não pode ser meramente acadêmica. A proposta que o governo apresentou, ela é academicamente indiscutível, muito boa, bem pensada, mas ela tem que se adaptar à realidade. Você tem na nossa realidade situações de desemprego que se prolongam de forma involuntária. Então, essa foi uma análise feita pelo Felipe, o deputado Felipe Rigoni, que foi um colaborador essencial nesse processo, pela formação que ele tem. Só explicar que o movimento Acredito elegeu o deputado Felipe Rigoni, a deputada Tabata Amaral e o senhor aqui no Senado. Três estados diferentes, três partidos diferentes, mas uma identidade de políticas públicas. A gente quer a mesma coisa para o Brasil. Um Brasil que seja fiscalmente responsável, mas que tenha um olhar atento para as desigualdades. O Brasil não pode simplesmente aplicar uma economia mega liberal sem cuidar daquilo que é desigual. Então, nesse ponto, a gente atentou para o fato que tem pessoas que estão fora do mercado de trabalho e não vão conseguir retornar, porque o mercado não as recebe mais. Então, a pessoa falta uns cinco anos para se aposentar e ela não consegue mais se empregar. Se você comprova essa situação, você consegue fazer a aposentadoria, claro que proporcionalmente. A gente vai buscando uma justiça social nessa nova Previdência. E uma inovação, que é a questão da seguridade da criança, senador. Isso. Essa emenda, a gente chama de a mais fora da caixinha, porque ela sai da lógica do que todo mundo estava pensando na Previdência, mas coloca no texto constitucional uma coisa essencial, que é o cuidado com a criança. A gente que está preocupado com o futuro do Brasil sabe que é no investimento na criança que você vai ter esse retorno. Hoje você tem programas de governo, como é o caso do Bolsa Família, mas isso não está na Constituição. A gente traz isso para o texto constitucional. A gente não gera uma obrigação ou um custo imediato para o governo. O governo vai regulamentar isso por lei complementar posterior, mas a gente já estabelece que você tem que ter um cuidado para a criança, em geral, e especificamente para a criança. De zero a cinco, você tem que ter um adicional. A gente tem que garantir segurança alimentar para essa criança, uma condição de ter o seu pleno desenvolvimento. Hoje todos os estudos mostram que no máximo até os sete anos esse investimento vai fazer uma diferença muito grande na produtividade que esse ser humano vai ter, na questão do emprego, da renda. É uma melhora para o Brasil, é um investimento no futuro do Brasil. E, tá, o adicional de mulheres entra na questão da seguridade da criança, né? O adicional para mulheres? Isso, a gente dá um tratamento diferenciado para a mulher que tem a sua atividade dividida como mãe ou como cuidadora de pessoas que têm necessidade especial. As pesquisas que você tem em Brasil e fora do Brasil mostram que essa mulher tem uma aposentadoria, uma renda menor, porque ela se divide. E se ela não se dividisse, era o Estado que iria arcar com esse custo de cuidar daquela pessoa com deficiência, daquele idoso ou daquela criança. Então, a gente busca uma política para gerar um equilíbrio. Essa pessoa tem alguma vantagem. Aí tem duas emendas diferentes. A bancada feminina da Câmara preparou de uma forma, a gente preparou de outra. As duas atendem o mesmo objetivo. Ou reduzindo o tempo de contribuição ou criando um acréscimo do benefício. E aí vai ser na discussão, no debate, que você vai encontrar a melhor fórmula. E em relação ao benefício de prestação continuada, que muitos consideraram que era o bode na sala da reforma da Previdência, né? Que ele foi colocado ali para ser tirado mesmo. É uma mudança muito radical, especialmente para mim, que representa o Estado do Nordeste. Você mexer no BPC, você vai mexer na renda de famílias, de cidades inteiras, especialmente as do interior. Então, a solução política que a gente encontra são dois pontos que têm que ser trabalhados. A aposentadoria rural, que na verdade não é uma aposentadoria, ela é um benefício social. Ela é assistência social, porque a pessoa nunca vai contribuir o suficiente para ter uma aposentadoria. E, ao mesmo tempo, nós temos também a situação do BPC. Essas duas são emendas supressivas. A gente tira isso deste texto e colocamos uma discussão posterior. Claro, apoiando a MP, que já está rodando, que vai aumentar a fiscalização de fraudes. É um gargalo importante, é um ralo importante que você tem hoje no INSS e você tem que resolver. Mas, tratar disso tudo ao mesmo tempo iria tumultuar aquilo que a gente precisa fazer agora, que é um destravamento da Previdência como um todo. E em relação aos professores? Veja, a gente tem uma demanda muito razoável e essa é uma bandeira muito cara para a Tabata. A Tabata, que é uma... Eu parto mais do ponto da segurança pública, o Felipe do ponto da economia, do empreendedorismo, a Tabata da educação. A gente vai somando conhecimentos e experiências. Quando você vai olhar o mundo inteiro, o mundo inteiro dá algum tratamento diferenciado para a carreira de professor. O Brasil é um país que não dá nada, a não ser a aposentadoria antecipada. E também tem países que fazem isso, não é uma jabuticaba brasileira, não. Você tem a aposentadoria diferenciada de professores em vários países. O que a gente coloca é uma supressiva para professores, para que a gente possa ter esse debate no mesmo patamar que foi oferecido, por exemplo, para os militares. Os militares também são a carreira essencial. Eles tinham a carreira desvalorizada, defasada. O governo mexeu na Previdência deles, mas, ao mesmo tempo, deu um plano de carreira. Nós concordamos com isso. É importante, porque a carreira é importante. Mas a gente quer ver o mesmo cenário para professores. Então, nesse momento, a gente não trata de Previdência dos professores, a não ser um pequeno ajuste de estabelecer a idade mínima para a iniciativa privada, que não existia, só existia para a pública. Mas deixem aberto para esse debate, que é necessário. Nós precisamos valorizar a carreira do professor, se a gente quer ter futuro, se a gente quer ter educação no Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto